Opa legal, aí sim, hein? Estreia do Santos no Brasileiro, Juliano fora do jogo contra a Inter de Limeira, Santos em busca de reforços e ingresso pra você curtir Santos e Internacional no próximo sábado. Help me, I help you, me ajuda a te ajudar. Não inscreveu ainda aqui no canal do Ricardinho Martins? Se inscreve aí, dá aquela moral pra gente. Ó, chega dropando no like. Aproveita também, se você quiser, já faça parte do clube de membros do Ricardinho Martins. Aliás, vai ter um ingresso exclusivo pro Boteco pra você que faz parte do clube de membros do Ricardinho Martins e um ingresso pra todos aqueles que estão inscritos aqui no canal. Lembrando que a gente vai fazer esse sorteio amanhã, sexta-feira, numa live, ali no finalzinho da tarde. Bora falar muito de Santos Futebol Clube? Que se prepara pro confronto de sábado, seis da noite, na Vila Belmiro, contra a Internacional de Limeira. O técnico Fábio Carilli não terá Aderlan e Pituca. Os dois serão preservados pelo segundo cartão amarelo, estão pendurados. Se tomarem o terceiro, ficariam fora contra o jogo diante da Portuguesa, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. E Juliano não deve nem ficar no banco de reservas. Porque ele não vai começar o jogo, já é certo. O Santos está fazendo um trabalho de fortalecimento no Juliano. Não só muito cuidado com a parte muscular, mas também o tornozelo. Então, o Juliano, que nem participou do jogo treino, que o Santos fez ontem contra o São Bernardo, venceu por um a zero o gol do Julian Furck, com assistência do Nonato. Mas é o São Bernardo preto e branco, que disputa a série A3 do Campeonato Paulista. O Juliano não participou do treino, que aconteceu, na verdade, na última terça-feira no CT RPL. E passa a preocupar muito a situação do Juliano. Porque é um jogador que só atua na terceira rodada. Nós vamos para a décima segunda rodada. A lesão dele foi no dia 29 de janeiro. Já se passou mais de mês e o Juliano não consegue voltar, não consegue atuar. Há toda uma precaução, há todo um trabalho. Ele não tem sentido dores nos últimos dias, mas a intenção é preservá-lo mesmo para o jogo diante da portuguesa. Aí eu pergunto. Beleza, vai ficar de fora, preservado. Sem ritmo de jogo? Vai começar o jogo diante da portuguesa? Ou começa como opção no banco, se a coisa não andar, o Juliano entra? É complicado, né? É complicado. O Santos está no mercado, já trouxe lateral, direito. O Jorge deve ser realmente devolvido ao Palmeiras. O Dodô também não deve ser utilizado. Então o Santos está já pensando, evidentemente, no Campeonato Brasileiro. A estreia será contra o Paysandu na Vila Belmiro. Lembrando que o Santos vai ficar seis jogos em casa sem a presença da torcida. Já a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas o caso Juliano tem me preocupado muito. O time caiu de produção. Vocês viram aí a entrevista que a gente fez lá com o Pituca. Está boa parte dela já lá no Instagram. Ricardinho Martins com dois S. Aproveita, vê lá alguns trechos da entrevista. A gente vai subir mais coisa hoje. E se inscreve lá também no Instagram. E o Santos caiu de produção nos últimos três jogos. Tem preocupado muito a comissão técnica do Santos, os jogadores. O jogo contra a Inter de Ribeiro é encarado como jogo para terminar a primeira fase com vitória para chegar a Moral. Para chegar com Moral nas quartas de final. Um jogo que foi adiantado para o sábado. O Santos poder enfrentar a Inter e o Palmeiras no mesmo horário jogar diante do Botafogo. Esses dois jogos estão conectados. A Inter já está classificada. O Botafogo não tem mais nada a fazer no campeonato. Mas vale para o Santos e o Palmeiras a primeira colocação no geral. Se o Palmeiras perder o jogo, que é difícil, né? Cá entre nós aqui. Para o Botafogo, na Tia Leila Arena e o Santos ganhar. O Santos passa ao Palmeiras e ficaria com uma vitória a mais. O Palmeiras tem três pontos a mais. E é sempre bom lembrar que essa pontuação continua contando na fase semifinal da competição. Então, tem que ter muita calma. É um jogo importante. Independente se não ficar em primeiro, o Santos tem que ratificar a segunda colocação no geral. E aí, passando pela portuguesa, de repente, com outra vitória, o Santos vai fazer o jogo único da semifinal como mandante. Então, é importante, sim, o jogo diante da Inter. É a decisão. É recuperar o bom futebol, a autoestima. E chegar com moral. Então, o jogo diante da Inter de Limeira vale, sim. A Inter já está classificada. Então, é um jogo que vale, vale muito, sim, para a sequência do Campeonato Paulista. Lembrando que esse jogo é exclusivo da TNT. Você acompanha na TNT e na Max a partir das 5h15 do próximo sábado, direto da Vila Belmiro. Bom, e pelo Campeonato Brasileiro da Série B, eu falei ali rapidinho, mas agora com mais tranquilidade. O Santos vai estrear. Que dureza, hein? Saiu a tabela agora. Ai, meu Deus do céu. Ah, rapaz. Dia 20 de abril, o Santos estreia como mandante na Vila Belmiro contra o Paysandu. Papão da Coruçu, que subiu, né? Da Série C para a Série B. Sempre um confronto complicado, principalmente quando joga lá em Belém. O Santos vai estrear. Lembrando que os seis primeiros jogos, por enquanto, como mandante, o Santos não terá torcida. O torcedor do Santos não poderá ir à Vila Belmiro. O Santos está recorrendo dessa decisão. Até imagino que essa punição possa cair pela metade. Mas certamente na estreia do Campeonato Brasileiro, o Santos não vai ter a presença da sua torcida na Vila Belmiro. Lembrando que os jogos do Santos como mandante são do Grupo Globo. Ela pode passar na TV aberta. Acho difícil passar jogos do Santos na TV aberta. Vamos ver se vai ser no sábado. Certamente Sport TV e, com certeza, no Premier. No Premier, todos os jogos como mandante. O Santos vai ter televisão do Grupo Globo, como foi fechada a parceria aí na semana passada do Marcelo Teixeira. Depois que a Brax não deu garantias, né? A TV Bandeirantes queria passar. O Santos acabou optando por fechar com o Grupo Globo. Vamos esperar aí para ver. A tabela base já foi divulgada. Então, o Santos vai estrear contra o Paissandu. Não acho que o Paissandu vai ser o adversário direto do Santos na briga para a Série A do Brasileiro. O time que está chegando da Série C para a Série B. O primeiro objetivo é se manter na segunda divisão. Com relação a contratações do Santos para a sequência da temporada. A gente já falou aqui que o Jorge deve ser devolvido. O Dodô não deve ser inscrito mesmo para a segunda fase. O Gabriel Brasão, esse sim, será inscrito. Mas é o Santos que vai precisar contratar. Tem aí o Transferban. O Santos fez outra proposta ao Krasnodar. A primeira foi recusada. A informação que eu tenho é que o Krasnodar quer ter o Joaquim. Que o Joaquim seria uma ótima solução. Precisa ver se o Santos vai topar. Se o staff do Joaquim vai topar. O Santos quis parcelar aí a dívida. Os russos estão com o pé atrás, porque foi acordado com eles lá atrás que se pagar e não se pagou. Mas o Joaquim, pelo que eu apurei, é um nome que agrada muito o Krasnodar. Vamos esperar para ver. Em relação a contratações, saiu aí uma possível chegada do Vargas. Pelo que eu apurei, o Vargas não sai do Atlético Mineiro. Inclusive o Fortaleza esteve atrás. Chegou a fazer proposta. O Santos fez uma sondagem. Primeiro que é difícil ele sair. Segundo que na própria diretoria do Santos não há um consenso de ter aí o Vargas. Então acho que já é até um sonho antigo do Santos de ter aí o chileno. Mas acho que pelo que eu apurei, as coisas não vão andar. O Danielzinho, jogador do Mirassol, esse sim. O Santos fez sondagens para tentar trazer. Já trouxe o lateral direito. O Santos corre também contra o tempo, como eu disse, com o transfer ban para poder escrever. Então é o Santos que se prepara aí para esse duelo diante da Inter. Mas pensa sim em se reforçar para o Brasileirão. Eu acho que basicamente era isso. Falamos do Juliano, falamos do jogo contra a Inter de Limeira. Falei aqui do transfer ban. Ah, e sobre mais uma vez o sorteio que a gente vai fazer amanhã. A gente vai divulgar aí no Instagram o horário que a gente vai fazer a live amanhã para fazer o sorteio dos dois ingressos para o Boteco Santista. Um para você que faz parte do clube de membros, se você ainda não faz parte, dá tempo. E um outro para todo mundo que é inscrito aqui público. Então amanhã eu vou bater um papo com o Harley Rodrigues. E a gente vai fazer o sorteio dos ingressos para o Boteco do Santos do jogo contra a Inter. Sábado, 18 horas na Vila, a partir das 5h15 da tarde, exclusivo na TNT e na Max. Ok? Fechado? Então é isso. Chega aí dropando no like. Help me, I help you. Me ajuda a te ajudar. Aproveita, se inscreve no canal. Aciona o sininho. E faça parte do clube de membros do Ricardinho Martins. Valeu! Boa! 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 Obrigado.